Essa tá no beck Puta, é o baratinho Discuta, discutei com uma bichinha, quero nem saber Hoje eu vou baratinar, vou transar e vou beber Vou fumar o beck e há o som de matuê Suas amiga quer me dar, eu tô doido pra comer Quer brigar comigo, quer ficar de perrequinho Sair pra balan da casa, mande com os amigos Eu não tô ligando, eu não tô ligando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Eu não tô ligando, eu não tô ligando É putaria avançada, a Dani que tá mandando Quer brigar comigo, quer ficar de perrequinho Sair pra balan da casa, mande com os amigos Me botando e eu sentando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Tá chupando, me botando e eu sentando Me botando e eu sentando Mi botando e eu sentando Música Música